Primeiro aquela pergunta clássica. É a sua primeira vez no Brasil. Como você gostou até agora? E o que você gostou mais? Você sabe, estou muito feliz de estar aqui. Eu não vi muito para o momento, mas na Europa eles sempre falam muito bem sobre esse país e estou muito feliz de estar aqui e descobrir. Eu perguntei a primeira vez no Brasil e o que ele gostou mais até agora. Ele disse que não teve oportunidade de ver muitas coisas, mas ele já percebeu que as pessoas são muito sorridentes, muito felizes e muito gentis com ele. Essa é uma pergunta muito importante. Eu descobri que você dança muito bem. Quem disse isso? Quem disse isso? Não, eu vi. Eu vi que você dança muito bem. Quem viu? Onde você viu? Quem disse isso? 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 Muito bom, galera. Tchau, tchau? Ele vai dançar com vocês. Só na caixa ainda. Vamos ver o desempenho do Tsougar, né? É, daqui a gente não tá conseguindo ouvir bem a música. Espera um pouquinho, eles vão... Eles me perguntam a esperar um pouco. Será que ele vai de Michel Teló? Vai, vai lá em cima. Olha aí o Tsougar. Tsougar tem sangue. Tem swing. Africano, caribenho, francês. Aí, olha o Tsougar, ó. Fez o show, ó. É, o showzinho dele do Tsougar. Tsougar é boa praça. Tsougar... Tá de bem com a vida. Tsougar, eu desejo você melhor em 2013. Eu desejo o melhor em 2013. Eu sei que você vai chegar muito perto do topo. Muito mais do que você está agora. Eu sei que você vai chegar ao topo muito mais do que você já tá tão perto. Sim, muito obrigado. Espero que na próxima temporada eu vou jogar melhor do que eu fiz no passado. Então, eu vou precisar muito suporte. E... Obrigado por estar aqui. Obrigado por todos nós. Você sabe... Sem você, nós somos nada. E... É bom... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sou muito bom no boxeiro. Talvez... Um filme de tênis... Talvez... 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 Eu disse que como ele é muito parecido com o Muhammad Ali, o próximo filme ele será o ator. Uma salva de palmas para Jovem Alfred Tsougar. Talvez... 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 Obrigado.